O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta suco Nem mexe pendente pra resolver É que a saudade é infinita Enquanto mais eu nasco Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu De nada meu é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não vem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta suco Nem mexe pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quando mais eu nasco Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Obrigado